Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei pro cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei pro cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Elohim, Elohim, responda algo para mim Adonai, Adonai, quem foi que colocou na serpente cordas vocais? Emmanuel, Emmanuel, me diga porque a véia prefere o cordeiro de Abel Oh Hashem, oh Hashem, se eu fosse Caim eu mataria também Talvez eu não vou ser levado a sério, e tudo levarei no cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno, mas não posso evitar de questionar o ser eterno Talvez eu vou ser levado a sério, e tudo levarei no cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno, mas não posso evitar de questionar o ser eterno Elohim, 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 responda algo para mim Adonai, Adonai, quem foi que colocou na serpente cordas vocais? Emmanuel, Emmanuel, me diga porque a véia prefere o cordeiro de Abel Oh Hashem, oh Hashem, se eu fosse Caim eu mataria também Por que Deus não ouve suas suplicas? Onde houve fé eu levo a duvidar Por que Deus não ouve suas suplicas? Onde houve fé eu levo a duvidar Elohim, Elohim, responda algo para mim Adonai, Adonai, quem foi que colocou na serpente cordas vocais? Emmanuel, Emmanuel, me diga porque a véia prefere o cordeiro de Abel Oh Hashem, oh Hashem, se eu fosse Caim eu mataria também Por que Deus não ouve suas suplicas? Onde houve fé eu levo a duvidar Por que Deus não ouve suas suplicas? Onde houve fé eu levo a duvidar Por que Deus não ouve suas suplicas? Onde houve fé eu levo a duvidar Por que Deus não ouve suas suplicas? Onde houve fé eu levo a duvidar